Conseguiu bem o drible, o Souza, mais um drible, o Souza bateu para o gol, golaço! Gol do Cruzeiro! Um golaço de Souza, camisa 78! Comemora o torcedor do Cruzeiro do Maracanã, o Souza deixou para trás o Luiz Antônio, deixou para trás o Diego Silva e mandou esse balaço no ângulo! Que jogada do Souza, dois dribles, que finalização do Souza, golaço, fora do alcance do César, saiu para a comemoração o Souza, Está tudo igual no Maracanã, um para o Flamengo, um para o Cruzeiro!